E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre planejamento financeiro e educação financeira. Assuntos que se refletem com toda a certeza na nossa qualidade de vida. E o Vida Mais Leve deste sábado será muito especial. E o nosso entrevistado será o assessor de negócios e investimentos do Cicred, Rodrigo Caetano. Não é isso, Rodrigo? É isso, Bibiane. Quer ter uma vida mais leve? Faça planejamento financeiro, vem com a gente. A gente te espera neste sábado. A gente te espera neste sábado.